Olá, bem-vindo a mais um vídeo de Postman. Nesse vídeo nós iremos fazer uma requisição do método post. Então, para adiantar aqui já, nós vamos olhar lá no projeto do back-end, para nós vermos qual que é a rota que nós vamos utilizar e o contrato que iremos utilizar para fazer. Então, só para vocês entenderem, aqui no nosso projeto do back-end nós temos duas APIs, uma chamada recommendation, uma chamada register e nós temos aqui também em config routes, nós temos os endpoints e a URL que nós iremos utilizar. Então, só para entender aqui, a URL é o endereço do servidor onde a gente vai fazer a requisição, no caso é localhost. Então, ela é composta pelo localhost, o endereço do servidor, API, que é a extensão aqui e barra recommendation, que é a rota. Então, a nossa rota, né, para o servidor, ela vai ser o endereço local da máquina, .0, 127.0.0.1, dois pontos, a porta 3.000, que é a porta local que ele está usando, barra API, barra recommendation, que é o nosso endpoint. Então, esse é o endereço das nossas APIs, ok? Se fosse register, a mesma coisa, só que register, né? Seria isso daqui, só que register. Então, isso aqui é só para vocês saberem como que vai ser composta a nossa URL do servidor. Eu já vou copiar essa daqui, que nós vamos fazer a recommendation, tá? Então, eu vou copiar aqui a recommendation, vou voltar lá no Postma, e lá no Postma nós vamos colocar, criar uma nova request. Então, aqui na collection, clica nos três pontinhos, adicionar request, por padrão ele já adiciona um método do tipo GET, então nós vamos mudar aqui o nome para recommendation, vamos alterar para o método post, GET é consulta, post é para gravar, o PUT é para alterar, PAT é para alterar, só que parcialmente, um registro aqui no PUT ele altera todos os dados, aqui ele pode alterar parcialmente, e o delete para deletar. Vamos focar nesse cinco por enquanto, mas agora nós vamos falar só sobre o post, que é para gravar o registro. Note que quando eu altero ele muda aqui em cima, né? Mas aqui ele não altera, então tem que tomar cuidado quando tiver a bolinha laranja aqui, é que você precisa salvar o registro, se você não salvar ele vai entender que ainda é o método GET. Vou colar aqui a URL, vou dar um CTRL S aqui para salvar, vamos só testar para ver se essa rota está funcionando, se tiver tudo certo ele vai reclamar aqui, vai funcionar, mas ele vai cair em uma regra de negócio lá da API, porque eu não estou passando nenhum dado ainda, mas estou fazendo a requisição. Nota que ele está falando que o campo nome completo é obrigatório, quer dizer que caiu em uma regra de negócio, tá? Então, nossa API também tem umas regrinhas aqui para a gente poder brincar. Então, vamos lá. Na aba parâmetro, nós não vamos usar agora, mas a aba parâmetro ela serve para a gente colocar parâmetros para fazer consulta, que seria o método GET. Então, se eu quisesse consultar, por exemplo, alguma coisa, eu colocaria aqui, passaria o nome do campo, colocaria o valor que eu quero consultar, anota que aqui em cima ele cria para a gente aqui, no post, ele cria um ponto de interrogação, o nome que eu passei e o valor que eu estou buscando. Então, se eu fosse fazer uma requisição de GET para consultar, ele ia consultar lá no banco, na API recomendação, campo nome com o nome William, como se fosse um select do banco de dados da SQL, né? Mas eu vou apagar aqui, porque nós não vamos usar isso dessa forma. Aqui no Out, aqui é para integrar duas APIs, se você quiser integrar o seu projeto com outro projeto, um exemplo, se você quisesse fazer um aplicativo de banco que tem a funcionalidade de saque na lotérica. Então, aqui você colocaria, por exemplo, a alfa aqui e passaria ali a chave e a senha do token do terceiro, né? Para poder ter a comunicação do meu software com o software da outra empresa, tá? Mas nós não vamos usar isso aqui também, estou só mostrando para vocês poderem saber qual a funcionalidade dessa aba, mas nós não vamos usá-la. O header é o cabeçalho, nós não vamos passar nada aqui no cabeçalho, porque a gente já tem aqui, por padrão, aqui em cima, por padrão, nós já temos as informações padrões. Então, por exemplo, user-agent é o postman, porque eu estou usando o postman para fazer a requisição da minha API, por padrão já vai pegar o postman. Se eu estivesse usando o Android, estaria aqui Android. Se eu estivesse usando um iOS, iOS. Se eu estivesse no navegador web, ia estar lá Chrome, Firefox ou Internet ou Edge, né? Então, você... esses campos aqui é para passar as propriedades da nossa requisição, para que ela possa trafegar os dados. Nós não vamos passar nada aqui, porque a nossa requisição não precisa de nenhuma característica específica, mas nós precisamos do body. O body é o contrato da requisição, é onde nós vamos fazer ali o envio dos dados, né? Os campos da API. Então, nós vamos mudar aqui. Vamos mudar para o formato do tipo JSON. O objeto do tipo JSON é um documento e ele tem que começar por padrão com chaves. Eu não sei o nome dos campos que eu preciso. E agora, William? Não tenho a documentação da API, não sei como fazer. Então, se você estivesse no projeto real, você poderia acessar lá a plataforma, né? O código, o repositório do código e olhar aqui, ó. No nosso projeto, nós temos duas APIs, recommendation e register. Aqui na recommendation, nesse arquivo aqui, ó, nós temos a model, que é o contrato, ó. E aqui a gente fala que é obrigatório. Esse aqui é required through, é obrigatório. Esse é falso, esse é falso, esse é obrigatório, esses são campos obrigatórios. Mas esse é o nosso contrato. Esses são os campos que eu preciso enviar. Então, eu vou copiar eles aqui. Na register também é igual, ó. Então, na register também tá aqui os campos, tá? Aqui nessa service tá as regras de negócio, ó, que tava falando lá, ó. Então, essas são as regras de negócio que precisam ser validadas, tá vendo? Então, dá pra gente brincar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu já sei quais são os campos, eu vou copiar. Nós não vamos usar eles desse jeito lá, só vou copiar pra facilitar aqui pra visualização do nome. Então, vamos voltar lá para o postman. Eu vou colar aqui aqueles campos, tá? Mas, opa, deixa eu copiar de novo, porque eu fiz errado aqui. Vamos voltar aqui. Espera aí que eu vou precisar copiar de novo aqui os campos. Pronto. O contrato, o body, ele é composto por duas propriedades. A chave e o value, o valor. Então, o objeto do tipo JSON, ele começa com chaves, começa, ele tem a propriedade key, que é a chave, que é essa propriedade aqui do campo, e o value, que é a informação que eu vou enviar. O campo é o que tá no meu contrato, né? É o que tá lá no código. E o value é o que o usuário iria passar na tela. Como não temos a interface, vamos usar o postman pra simular a tela, seja do aplicativo, seja do navegador. Então, vamos lá. Qual que é a nossa primeira chave? É o full name. Full... Full... Full name. Então, aqui, ó, dois pontos e o valor que eu vou passar. Eu ainda não sei o valor, depois a gente coloca o nome. Description, description, a mesma coisa. Como tem mais de um campo, sempre... Sempre coloca a vírgula no final. Se fosse só aquele campo ali, tiraria a vírgula daqui e tá tudo certo. Aí deixaria assim, ó. Mas como tem mais de um campo, se você olhar até o próprio código lá, ó, também tem a vírgula no final, é a mesma coisa, tá? Então, seguiu. Esse é o padrão de desenvolvimento. Então, start... Starts... Esse campo aqui, ó, ele é numérico, ó, tá vendo? Ele é numérico, ó, do tipo numérico. Então, nesse caso, ele não precisa dar aspas porque ele torna isso aqui um texto. Então, situation... Situation... Mesma coisa, é do tipo string. E o status, ele é do tipo boleano, né? É verdadeiro ou falso. Então, quando ele é verdadeiro ou falso, ele também não precisa dar aspas. Ele é apenas true ou falso. Tá? Aqui faltou a vírgula. Então, esse aqui é o nosso contrato pra essa requisição, ó. Então, eu vou fechar aqui e apagar. Então, esse campo aqui, full name, é uma string. As aspas duplas significa que é uma string. Aqui, se eu clicar aqui, ó, em beautiful, ele... E dentro, né? Ele ajusta aqui pra gente, né? Então, olha só. O full name tá escrito errado. Faltou um L aqui, ó. Full name. E ele é com N maiúsculo aqui, ó. Sempre que é palavra compostas, né? Com duas palavras, começa aqui com N maiúsculo, que é o padrão Camel Case. Então, esse aqui é o nosso contrato. Então, se eu fizer isso aqui agora, vou escrever aqui meu nome, William. Vamos ver? Ele enviou, só que ele falou, ó, informe nome e o sobrenome. Olha só que legal. Tem bastante regrinha aqui pra gente brincar, ó. Quer dizer que eu não posso passar só William. Eu tenho que passar o sobrenome. Ó, vamos ver? Vou enviar novamente. Agora ele foi lá pra outra... Pra outra propriedade, ó. A quantidade de estrelas que deseja classificar, ó. Eu coloquei zero. Não pode ser zero. Tem que ter um ali. Estrela. A descrição não é obrigatória, tá vendo? Ele deixou passar vazio, mas não é uma regra. Não tá validando, pelo menos aqui, ó. A regra de negócio. Então, se eu enviar novamente, olha só. O campo situação é obrigatório, né? Então, aqui eu vou colocar pendente, por exemplo. Pendente. E... Vamos enviar. Olha só. Ele já gravou o registro lá no banco. Então, aqui a gente já fez umas brincadeiras, né? Pra entender algumas regras de negócio. Mas, ele gravou o registro no banco de dados. Mas, e aí? Como que eu sei que ele gravou o registro? Como eu sei que ele vai estar lá no banco de dados? Bom, pra saber, né? Se gravou lá no banco de fato. É porque aqui ele deu 201, que é o status de criação. Deu sucesso aqui para os registros. Nós vamos lá no banco de dados, ó. Lá no compasso que nós instalamos. Vou clicar em conectar. É só clicar em conectar aqui. Ele vai conectar a base. Nota que ele já criou aqui, ó. O banco de dados, que não tinha. Olha, ele já criou aqui a... Recomendations. E o registro está lá, ó. Então, o registro está aqui. Então, se a gente... Se nós formos ali no Postman, por exemplo. Vou só mudar o nome aqui. Pra poder a gente identificar, né? Então, vou colocar aqui João. Vou salvar. Vou enviar. Ele deu sucesso aqui na requisição. Vamos ver lá no banco? Vou dar um find ali, ó. Pra gente visualizar no banco, ó. Ele gravou aqui, ó. João. Então, nossa aplicação está funcionando. E o Postman também. E o banco de dados também, né? Então, esse aqui foi o registro, né? Do... Do método post. Vamos colocar aqui, ó. Só fazer mais um último teste. Vou colocar uma descrição aqui, né? Teste de gravação de registro, né? Vou enviar aqui novamente. Lembrando que nós estamos fazendo um teste de sucesso aqui, né? Só pra gente entender. Então, a gente não vai olhar todas as regras ali. A gente só vai passar os campos válidos pra que o teste seja sucesso. Vou enviar novamente aqui de novo. Vamos abrir aqui o Mongo. E vou fazer um... Find aqui, ó. Pra gente consultar, ó. Gravei duas vezes. Então, tá funcionando. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós vamos ir para a aba pré-req. Que é pra fazer uma validação. Pra criar massa de dados. Tá? Então, aqui nesses campos a gente já sabe qual é o contrato. Então, nós vamos criar aqui uma massa de dados. Pra que a gente não tenha que ficar toda hora digitando, né? O nome, digitando a descrição pra facilitar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.